Filho, já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. O seu choro não foi em vão, vivo a sua oração, chegou ao meu trono de glória, chorava com osso no pó, não vale pensava estar só. Mas lá eu estava contigo, eu fui seu alento na dor, no frio eu fui seu calor, fui na solidão seu amigo. Não quero te ver mais chorando e sofrendo assim. As lutas que estás passando estão por hoje o fim. Levante a cabeça outra vez, enxugue seu rosto molhado. Mas filha, a vitória chegou, sua prova acabou, você foi aprovado. Música Mas lá eu estava contigo. Eu fui seu alento na dor. No frio eu fui seu calor. Fui na solidão seu amigo. Eu quero te ver, mas chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando estou podendo ouvir. Levante a cabeça outra vez. Enxugue seu rosto molhado. Mas filha, vitória, você vão. Sua prova acabou. Você foi aprovado. Não quero te ver, mas chorando e sofrendo assim. Nas lutas que estás passando estou podendo ouvir. Levante a cabeça outra vez. Enxugue seu rosto molhado. Mas filha, vitória, chegou. Sua prova acabou. Você foi aprovado. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Queiram estar em pé para agradecermos ao Senhor. Pela oportunidade de estarmos na sua casa. Para mais um culto ao Senhor. Gostaria de convidar o presbítero, irmão Levi, para dar a abertura com a palavra de oração. Nós não vamos pedir nada agora ao Senhor. Desde que aqui cheguei, a irmã Odete já estava ali orando, com seus joelhos dobrados. Com certeza, irmão Odete, nós já suplicamos a Deus, já pedimos muita coisa ao Senhor. Muitos irmãos já ajoelharam. Todas as terças-feiras, nós queremos estar aqui a partir das 19 horas, pontualmente em oração. Clamando ao Senhor Jesus, buscando a face do Senhor. Aleluia. Gostaríamos que os irmãos que puderem chegar um pouquinho mais cedo para orar. Aleluia. Venha para a casa de Deus, para clamarmos juntos ao Senhor. Mas se porventura você trabalhar até mais tarde ou tiver um compromisso, nem que seja, aleluia, mais tarde um pouquinho. Mas vem para a casa de Deus. Deus conhece o seu coração, o propósito que você tem. E sabe muito bem, aleluia, das nossas necessidades. E quando nós chegamos na casa de Deus, o olhar do Senhor vem nos acompanhando. Desde a nossa casa e aqui juntos vamos celebrar ao Senhor Jesus Cristo. Presbítero irmão Levi, que já estava conosco orando, clamando a Deus. Vai levantar sua voz a Deus em oração e vamos juntos agradecer ao Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Levanta as tuas mãos aos céus e vamos agradecer a Deus. Porque Ele concedeu mais uma noite e você está na sua casa. Para exaltar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Ele sabe o que tu estás passando. Se tu chegasse aqui enfermo, Ele vai trazer a cura para a tua vida. Se tu chegasse aqui desempregado, Ele vai abrir portas de emprego. Ele vai te abençoar nesta noite porque você veio a este lugar. Em primeiro lugar, buscar o reino do céu e a sua justiça. E nós servimos um Deus de vitória e de bênção. Oramos nesta hora. Amantíssimo Deus e Pai. Senhor, a tua noiva querida, a tua amada igreja na tua presença, Senhor. Venha abençoar o teu povo. Vem da vitória. Vem derramar do teu poder, da tua glória, da unção, do teu Espírito Santo. Venha abençoar cada vida, Senhor Jesus Cristo. Vem curar nesta noite. Vem da vitória. Vem abrir portas de emprego. O desejo deste coração na tua presença, Pai. Abençoe o teu povo na direção do teu Espírito Santo a este culto. Que seja um culto de vitória, de bênção, de glória, da unção, do teu poder, da tua glória, Pai. Nesta noite, Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos. Pelo teu poder, pela tua glória. Por tudo que vais fazer e estás fazendo no meio do teu povo, Senhor. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Presidente Mo Levi. Aleluia. Tome assento em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Carlos Feitosa estará cantando dois hinos, acompanhando o pastor Sérgio Travás, do teclado. Aleluia. Queremos notificar a igreja que o nosso querido pastor, presidente, pastor Reuel, chegou agora há pouco de Tocantins. E o pastor Altemir o trouxe agora do aeroporto, já se encontra na cidade, está conosco. Aleluia. O pastor Wesley também chegou hoje de viagem. E o pastor Júnior está na sua correria, nas suas atividades, que os irmãos já sabem. Orem por ele. No final desse culto estaremos orando também pelo pastor Júnior Cardoso e também pelo Brasil. Vamos fazer uma oração no final dessa reunião pela nação brasileira. Mas aqui estamos para cultuar ao Senhor. Aproveite todo o tempo que você estiver aqui na Casa do Pai Celestial para celebrar ao Senhor. Para exaltá-lo, porque o Senhor é digno de todo louvor. Após os dois hinos que estaremos cantando, o pastor Nilton Cone estará fazendo uma leitura da palavra de Deus. Por favor, pastor Feitosa. Pai do Senhor, irmãos. Número 2, 304 da harpa. Vamos adorar a Deus, amém? A face adorada de Jesus verei. Quem vai ver? Só os que vão ver a face adorada dele. Expressando toda dor, eu vou a cantar. E o calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me para esse grandor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Com a ecrã amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando a noite escura ser, nos serve Jesus. Mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de satã. Mas Jesus, pela cruz, fez-me triunfar. A face adorada de Jesus verei. Com a ecrã amada, no céu estarei. Nas mansões douradas, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar, a montanha além. Onde a luta a governar, está Jesus também. Que estende a sua mão, sobre nós dali. Sei assim, que por mim, Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei. Com a ecrã amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. E as ondas, estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem, pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. De Jesus verei. Com a ecrã amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Alguém pode dar uma glória para Jesus aí na nave da igreja? Quem sabe esse coro canta conosco. A face adorada, de Jesus verei. Com a ecrã amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. Aleluia. Amém. Ele quis e você aceitou. Você está aqui porque você aceitou. Amém? Número 2. Muito difícil cantar o hino da Arpa. Sem o pastor Elias aqui, era mais fácil. Mas ele chegou. Aí eu fiquei meio... Número 2. Qual que é o nome? Saudosa lembrança. Está aqui. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. clinicians. lifts and bila m Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu confiarei Por essas terras de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo para mim E sem Ele eu não posso viver A muito bela esperança Os que vigiam por ti Pois Ele recebe força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu recarço a Sião Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu confiarei Por essas terras de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo para mim E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão bela E se tão bela é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu confiarei Por essas terras de além Por essas terras de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo para mim E sem Ele eu não posso viver Aleluia! Ele é tudo para mim Ele é tudo para você também Ele é tudo Ele é maior que a riqueza Ele é maior que tudo Aleluia! Sim, eu confiarei Por essas terras de além Cante comigo, cante! Dá o teu melhor para Deus Dá o teu melhor para Deus Dá o teu melhor para Deus Você pode fazer melhor Lá está O qual eu desejo Ele é tudo para mim Sem Ele Sem Ele eu não posso viver Amém Glória 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 a Deus Sem Ele nós não podemos viver Amém? Estejam em pé queridos Para acompanharmos o pastor Nilt Koenig Estará fazendo leitura da palavra do Senhor Na sequência o evangelista irmão João Isidro estará aqui orando ao Senhor irmão João Aleluia, vamos pedir a bênção de Deus Nesta oração que o irmão João Isidro estará orando O irmão João vai apresentar, o evangelista irmão João Todas as famílias que estão representadas por alguém aqui Será que alguém quer uma bênção para a sua família? Para a sua casa, alguém que está aqui junto de você ou alguém que ficou em casa Mas todas as famílias serão abençoadas através da sua presença Na noite de hoje na casa do Senhor Os que estão perto ou os que estão longe Serão alcançados com a bênção de Deus Através da oração do servo de Deus e da igreja Por favor, pastor Nilo A paz do Senhor, meus irmãos Segundo Timóteo, capítulo 3 Versículo 10 A seguir Segundo Timóteo, capítulo 3 Versículo 10 A seguir Glória a Deus Amor da Sara Diz a palavra do Senhor assim Tu, porém Tens seguido a minha doutrina Modo de viver Intenção Fé Longa namilidade Caridade Paciência Perseguição E aflição E aflição Tais quais me aconteceram em Antioquia O que aprendeste E de que foste inteirado Sabendo de que o tens aprendido E que desde a tua meninice Sabes as sagradas letras Que podem fazer-te sábio para a salvação Pela fé que há em Cristo Jesus Toda escritura divinamente inspirada É proveitosa para ensinar Para redagir Para corrigir Para ensinar em justiça Para que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente instruído Para toda boa obra Amém? Saúde irmão Com a paz do Senhor Todos juntos Oramos Senhor Deus Abençoa poderosamente Estamos na tua presença Pai querido Queremos a tua operação Usa poderosamente Os teus servos Pai Com a sua palavra Poderosamente Fala em nosso meio Manifesta a tua glória Enche de poder Transforma a vida Abençoa Todas as famílias Que estão aqui Pai querido Todos que vieram aqui Com a necessidade Pai Tu sabe A necessidade dos lar O que precisa Pai Abençoa tudo Dá uma palavra Fortalece a cada um Dá graça Protege Abençoa todo Teus filhos Pai querido No nome santo De Jesus Amém Amém Glória a Deus Ainda em pé queridos Nós vamos receber Os nossos visitantes E também Nossos irmãos Com carta De mudança Aleluia Da nossa igreja Co-irmã De Balneário Camboriú Temos aqui A carta Do presbítero Irmão Edson Ribas dos Santos Da sua esposa Da sua esposa Irmã Mônica Amaral Peixoto Santos A carta Vem assinada Pelo pastor Jairo Barbosa Está recomendando Servo de Deus Dizendo que o referido Presbítero Ele ministra A palavra Do senhor Onde está Onde está o irmão Presbítero Irmão Edson E a sua esposa Irmã Mônica Por favor Levante a mão Bem alto Aonde Ali A igreja Quer recebê-los Com alegria Levantando Sua mão Direita Esse é o céu Esse casal Aleluia Presbítero Irmão Edson Tome assento Aqui conosco Querido Você é presbítero Aqui Conhecido Da igreja De Balneário Está bem recomendado Tome assento Aqui conosco Também temos A carta De mudança Que apresenta A irmã Irene Do Amaral Batista Carta Também Assinada Pelo pastor Jairo Barbosa De Balneário Cambori Onde está A irmã Irene Irmã Irene Ali Os irmãos Estão felizes E querem receber A serva de Deus Com carta Recomendada Assinada Pelo seu pastor Amém Aleluia Irmãos Quando a gente Dá uma carta Para alguém Que se muda Para outro estado Para outra cidade Outro país A gente pode até chorar Agora quando a gente Recebe A gente recebe Com Alegria E os irmãos Estão alegres Com este casal E também Essa serva de Deus Nesta noite Amém Oh maravilha Aleluia Mais alguém Nos visita Nesta noite Aqui desse lado Mais alguém Nesta ala aqui Deste lado Por favor Ali Deus abençoe Mais alguém Desse lado Aqui A nossa direita Mais alguém Deus vos abençoe Deus abençoe Aqueles que Aqueles que estão Orientação Orientação Seja bem Cante Aleluia Aleluia Aperte a mão Do visitante Da irmã Que está nos visitando Aleluia Deus abençoe Aleluia 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 Deus te No templo Não vai ser Aleluia Outro dia Hoje nós estamos orando Pastor Cláudio Ele é um veterano Serve de Deus Serve ao Senhor Jesus Aqui conosco Já há muitos anos Ele estará orando E abençoando E eu queria que a igreja Hoje estendesse A mão direita Para abençoar Não só Presbíteros e diáconos Mas a família deles Os filhos deles Para que sejam Abençoados Pelo Senhor Amém Aleluia Depois os presbíteros Que desejarem Estar aqui assentados Conosco aqui Vamos juntar a lenha Os que puderem ficar aqui Amém Tem alguns Que tem suas atividades Tem algum irmão Que quer ficar do lado Da esposa Não há problema Mas se você quiser E puder estar aqui No público Conosco Aleluia Para a glória Do nome do Senhor Jesus Cristo Vamos orar Pastor Cláudio Saudamos a igreja Na graça E na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Vamos estar orando Então Abençoando Estes nossos Obreiros Para que sejam Juntamente com todos nós Cada vez mais Frutíferos Na obra de Deus Pai querido Senhor nosso Começamos Te louvando Te glorificando Engrandecendo Teu nome Reconhecendo sempre A tua grandeza E a tua majestade E pedimos Te oh Pai Que neste momento Tu venhas abençoar Cada um Destes presbíteros Destes diáconos Com a tua mão De poder Tocando Particularmente Em cada um Revestindo De graça De poder De virtude De unção Para que cada um Possa dar mais Frutos Na obra de Deus Que a tua presença Viva Santa e poderosa Seja com eles Ministerialmente Seja com eles No meio familiar Seja com eles No meio profissional Aonde quer que estejam E atuem Sejam abençoados Cuidados Guardados Livrados Do mal Bem como Todos os seus familiares A tua bênção O teu cuidado A tua proteção A tua provisão Em todas as áreas E circunstâncias De suas vidas É o que te pedimos Cremos Confiamos E já agradecemos Pai eterno Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus A igreja diga comigo Queridos presbíteros Nós amamos vocês Vocês são homens Da palavra E prepare a espada Porque tem muito trabalho Para vocês Agora digo assim Queridos diáconos Vocês zelam Pela casa de Deus Nós amamos vocês Agora os auxiliares Estão aí no meio E querem uma palavrinha De bênção também Amém irmãos Eu sei Que eles estão querendo Não é queridos Eles querem também Agora digo assim Queridos auxiliares Vocês moram No nosso coração E não pagam Aluguel Nós amamos vocês E os cantores Da casa de Deus Os que louvam Ao Senhor Nós amamos também Amamos E os pastores Os nossos líderes Os nossos pastores A igreja ama Amém irmãos Os evangelistas A igreja ama Oh maravilha Pode tomar assento Pode voltar aos seus lugares Pastor Wesley Esteve viajando No congresso De missões Em Ubatuba E nós oramos Por você Pastor Wesley Aqui Todos os dias Apresentamos E o pastor Wesley Ele vai dizer Algo da sua viagem A nós E depois Ele tem aquela habilidade De levantar Aquela oferta Abençoada Pastor Wesley É com o senhor Querido É o nosso Vice-presidente Dos Gideões Um dos vistas Da igreja também Por bondade Fique à vontade Glória a Deus A paz do Senhor Irmãos É uma alegria Estar de volta A nossa igreja É bom ir Fazer a obra Mas é bom retornar Também Ao convívio Da igreja Nossa igreja É uma igreja Poderosa Avivada Relevante Missional É uma igreja Poderosa Não é E é muito bom Conviver em comunhão Com a igreja Assembleia de Deus De Camboriú Uma igreja Que foi chamada Para fazer a diferença No Brasil Tem um lema De unir o Brasil Para evangelizar O mundo E nós vivemos isso Em Ubatuba Nesse final de semana Na verdade O congresso Termina amanhã A nossa equipe Ficou lá Pastor Juscelino Dos Santos Pastor Rodrigo Lazarotto E o missionário Lindy Nilton Matias Continuam lá Fazendo o trabalho Eu estive com a Fabrícia E teve uma oportunidade Também Para uma palavra De conscientização Missionária E os nossos filhos A Mariana E Wesley Júnior Nós viajamos de carro Retornamos ontem Eu viajei O dia inteiro Ontem Pela manhã Ainda tivemos reunião Lá com o pastor João Carlos Batista Que é o presidente Da Assembleia de Deus Nova Jerusalém Tivemos uma reunião Com eles E depois Seguimos viagem Deus nos guardou Nos levou em paz Nos trouxe em paz E eu trago boas notícias E a obra Cresce com o apoio Dessas igrejas No sábado à noite Nós tivemos A representação De várias igrejas Vários pastores De várias denominações Têm consideração Têm carinho Pelos gireões Missionários Da última hora Se os irmãos Verem as fotos Parece que nós Estamos em Camboriú A decoração Do pavilhão Lá do ginásio Da cidade Um apoio Do prefeito Sato Pastor Claudinei Que é um vereador Da cidade Deu total apoio Juntamente com a Câmara de Vereadores Como acontece Aqui em Camboriú O ginásio Ficou Como o nosso Pavilhão Aqui Os banner As fotos Dos projetos Os temas Que a gente Trabalha E nós Trabalhamos Sobre O projeto Haiti O missionário Lindy Newton Teve participação E a equipe Vai continuar Trabalhando Irmão Jesus Está salvando Jesus Está batizando Com o Espírito Santo Trabalho Avivado Foi Uma glória De Deus Em todas As administrações Nós chegamos Na sexta-feira Era quase Dez horas Da noite O pastor Yosef Akiva Estava ministrando Uma poderosa Palavra Nós podemos Alimentar a nossa alma Nosso espírito Com a palavra Eu sentei No último banco Com a Fabrícia Mariana E Wesley Júnior E o pastor E o pastor Yosef Nem me viu E durante a palavra Ele disse Durante a ministração Irmãos Nós temos que Atentar para a palavra A gente tem que Ser cuidadoso Quando ser convidado Para uma festa Para uma reunião Não chegue sentando Na primeira fileira Porque pode chegar Alguém mais importante Que você E a pessoa Que está organizando Vai pedir para você Sair do lugar Porque chegou Alguém mais importante Que você E eu fiquei Sentadinho lá atrás E o pastor Pastor Wesley Era para o senhor Sentar aqui Na primeira fileira Eu disse Não Não é assim Não é porque eu sou Vice-presidente A gente tem que saber O lugar O momento Quando terminou tudo Eu ia atrapalhar A administração Do culto Ia chamar atenção Então No momento certo Quando no final Da reunião Aí o pastor João Carlos Me chamou Me deu a palavra Eu louvei a Deus Pela extensão Dos gideões São 11 anos De extensão Os irmãos Têm carnê missionário Vários irmãos Estão pedindo Carnê missionário Tive a oportunidade De ministrar Sábado à noite Domingo pela manhã Domingo à noite Trabalhei irmãos É trabalho Quem olha No face O pastor Wesley Para o lado O pastor Joel Para o outro O pastor Joel Está voltando De Tocantins Estou vendo aqui Irmã Joyce Mário Seu esposo Estiveram com o pastor Francisco Lá em Dom Eliseu No Pará É isso Dom Eliseu Num trabalho Dos gideões também E quem vê a gente Ou de avião Ou de carro Por aí Pensa que está passeando Passeando nada Eu falei para a doutora Taís Nossa advogada hoje Trabalhamos muito E é bom trabalhar Para a obra É bom fazer a obra De Deus Vale a pena ver Deus te salvando Curando Batizando com o Espírito Santo E os gideões Hoje graças ao missionário Antônio E a irmã Messias Que veio de bengalinha Na frente Ficou sentadinha Nem em pé Pôde ficar Mas sentadinha Recebeu homenagem Uma missionária E o pastor Maxwell Traz caravanas Ônibus Há vários anos Eu acredito Que há mais de 20 anos Se eles vêm aqui Nós temos que ir lá E considerar E amar eles E apoiar O trabalho missionário Lindo demais O trabalho Toda honra Toda glória Ao nosso Deus E assim vão Acontecendo As extensões Oficiais Dos gideões E a obra Vai crescendo E o que me chamou A atenção Já que eu vou Ministrar Para os irmãos Trazer a oferta Missionária A contribuição Da oferta Da noite Os dízimos Fabrícia Me ajuda O nome do irmão É Fábio Que testemunhou Da empresa Eu acredito Que é Fábio Ele vem na frente Eu fiz a ministração Da oferta Vários irmãos Trouxeram ofertas Abençoadas Para o sustento Dos missionários E na sexta-feira A noite Ele já tinha me procurado Para conversar No sábado Ele trouxe Uma oferta Abençoada E eu lembrei Do testemunho dele Ele veio aqui No congresso Dos gideões No congresso Dos gideões Ele participou Do desafio Aqui no pavilhão Pastor Vilmar Ele deu Quatro mil De oferta Aqui no pavilhão No congresso Sabe o que Deus fez Com ele Ele voltou Para a cidade dele Tem trabalho Igual do pastor Feitosa De imóveis Planejado Mascenaria Deus abriu as portas A primeira negociação dele Pastor Feitosa Ministro Na tua vida Também é essa benção A primeira negociação dele De imóveis Que alguém contratou Para ele fazer Noventa e sete mil É mandar glória a Deus Se alegre com a vitória Desse irmão Se Deus fez na vida dele Pode fazer na sua também Basta você fazer De coração O segredo irmãos É entender o ofertar Se você pensa no dinheiro Você não dá Uma oferta de mil Uma oferta de quatro mil Numa crise dessa Não é E foi agora no congresso Não é Já tinha crise Mas ele acreditou Na palavra De desafio Que nós fizemos Aqui no pavilhão E agora está abençoado E eu disse Mas foi só essa benção Não pastor Hoje eu tenho casa Casa boa Caminhonete E tenho vários Empregados Registrados Em carteira Quem é que faz isso O nosso Deus Faz isso Porque ele semeou No campo missionário Quem critica Quem murmura Perde a benção Quem oferta Quem dizima Quem atenta Para a obra Faz E é abençoado Deus não deixa faltar Deus prospera E tantos outros Lindos testemunhos Que nós ouvimos ali Vamos ofertar Com alegria Exerça a sua fé Dê a sua melhor Oferta nessa noite Mediante essa oferta Que você dá Deus pode mudar Essa situação Que tem na sua casa Seja de ordem espiritual De ordem familiar De ordem financeira Nós servimos Um Deus de provisão Um Deus de providência O ouro e a prata Estão nas suas mãos Ele pode transferir Para as suas mãos E você ter para dar Para abençoar E nunca pedir emprestado Em nome Do Senhor Jesus Amém irmãos Quem vai cantar Pastor Léo Já tem Irmã Maria Célia Vai cantar Adorar o nome do Senhor Oferta e com alegria Assim como os irmãos Oferta lá Pastor João Carlos Pastor Elson Pastor João Bosco Toda a equipe lá de Ubatuba Fazendo o trabalho Os irmãos todos lá Oferta Oferta Deus não vai deixar faltar Amém Em nome de Jesus Não é só Liberar a palavra Estenda a sua mão Aleluia Aleluia Oh Glória Irmãos Eu só falo de oferta Porque eu acredito E porque a gente recebe Testemunho no rádio E aonde a gente vai Testemunho de bênção De vitória Repreenda o devorador Da tua casa Seja dizimista Fiel Seja ofertante Da obra missionária Pai de amor De misericórdia Nós abençoamos O teu povo A tua igreja A tua noiva Prospera em todas As áreas Multiplica O que eles Estão semeando Seja dízimo Seja oferta Missionária Seja oferta De desafio Para abençoar A tua obra O ófão A viúva O necessitado A mesa Dos missionários Multiplica Fazendo Prosperar Em nome Do Senhor Jesus Nós oramos Para a glória De Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Amém Amém Jesus Oferte com alegria Irmã Maria Célia Adorando o nome Do Senhor Ah, deixa eu Deixa eu oferecer Esse hino Com todo o carinho Irmã Adriana Eu vi ela ali Sentada Esposa do missionário Lindy Newton Tá ali É teu aniversário Hoje, né? É? Fica em pé Dá pra ficar em pé? Vamos aplaudir Vamos aplaudir Nossa missionária Missionária Adriana Esposa do missionário Lindy Newton Eu vou ter alegria De dar posse Pra eles Talvez já No mês que vem Nós vamos viajar Pro Haiti E vamos dar posse A esse casal De missionário Deus abençoe Missionária Adriana Glória a Deus Oferte com alegria Adorando o nome Do Senhor Aleluia Senhor Toda honra E toda glória Senhor Oh Aleluia Oh Filho Sem intimidade Comigo não há como Tu vencer Sem dobrar os teus joelhos E na madrugada Me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos Que eu tenho pra você Mas sombei teu coração E fiz desejo de me adorar Foi pensando então Que decidi a te me revelar E te mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista E escute o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto for tua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Verás de famento Sou eu o teu Deus E se te fechar em uma porta Volta pra você De preferência Hoje não tem paredes Para mostrar que Eu sou Deus A tua vida Eu sou Deus A tua história E ninguém irá Sentar a mesa Enquanto de glória Eu não te ouvar Glória E bateu o seis de cima Entra no teu quarto E fecha a porta Mas Sou bem teu coração E vi desejo de me adorar Foi Deus Só do então Que decidi a ti me revelar E te mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista E escute o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto for tua prioridade Pode vir o que vier Pode esconder Então tá comigo Seja lá Para o que for Nunca irão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Verás de famento Sou eu O teu Deus E se te fechar em uma porta Puta pra você Eu abrirei De preferência Hoje não sem paredes Só pra mostrar que Eu sou Deus Na tua vida Eu sou Deus Na tua história E ninguém irá Sentar a mesa Enquanto for de glória Eu não te amarei Oh, me ama Na tua vida Podes também Contar comigo Seja lá Para o que for Nunca irão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Verás de famento Sou eu O teu Deus E se te fechar em uma porta Puta pra você Eu abrirei De preferência Hoje não sem paredes Só pra mostrar que Eu sou Deus Na tua vida Eu sou Deus Na tua história E ninguém irá Sentar a mesa Enquanto for de glória Eu não te amarei Aleluia O Senhor quer mais intimidade Ele cuida de ti Ele quer dizer Eu estou contigo Pode contar comigo Glória a Deus Abra sua Bíblia Por favor No Evangelho Segundo escreveu São Lucas Nós vamos ler No capítulo 2 Uma porção No capítulo 3 Mais um versículo E no capítulo 4 E no capítulo 4 O outro versículo Eu queria Convidar aqui O pastor Marcelo Para ler no capítulo 2 Pastor Marcelo Medeiros Versículos 4 a 7 Queria convidar O presbítero Irmão Eliezer Coelho Para ler Lucas 3 e 23 E o presbítero Irmão Newton Machado Capítulo 4 E o versículo 1 Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas Aleluia Nós temos o hábito De oficialmente Fazermos a leitura Em pé Aleluia Já é de praxe Da igreja Glória a Deus Então vamos ler O tema da mensagem De hoje é Quatro etapas Que antecederam A plenitude Espiritual e ministerial De Jesus Posso repetir? Quatro etapas Que antecederam A plenitude Espiritual e ministerial De Jesus Lugares por onde Jesus passou E que nós Hoje Não vamos lá Lá no Oriente Médio A Israel Para passar Exatamente Mas no dia a dia Nós passamos Desde que aceitamos A fé em Cristo Nós caminhamos Nas pisadas Do mestre Pense bem Olha aí Capítulo 2 Versículos 4 A 7 No versículo 7 Você vai prestar Atenção Numa palavrinha Que começa Com a letra M E termina Com a letra A Vamos lá Pastor Marcelo Amém Diz assim Subiu também José da Galileia Da cidade de Nazaré A Judéia A cidade de Davi Chamada Belém Porque era da casa E da família de Davi A fim de se alistar Se com Maria Sua mulher Que estava grávida Aconteceu que Estando eles ali Se cumpriu os dias Em que ela havia De dar a luz E deu a luz A seu filho Primogênito Envolveu-se em panos E deitou Numa manjedoura Porque não havia Lugar para eles Na estalagem Onde foi que colocaram Jesus Vamos dizer mais forte Outra vez Agora capítulo 3 Versículo 23 Irmão Eliezer Presbítero da igreja Eu mesmo Jesus Começava a ser De quase 30 anos Sendo como se cuidava Filho de José E José dele Amém Qual a profissão Do pai de Jesus O que é que diz Marcos 6 e 3 Não é este o Como é que pergunta Falando de Jesus Não é este o Carpinteiro Filho de Maria Né Então diga assim comigo Número 1 Manjedoura Número 2 Carpintaria Número 3 agora Capítulo 4 Versículo 1 Aí nós temos mais Dois lugares Onde Jesus passou E Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi levado Pelo Espírito Ao deserto Olha aí Jesus cheio do Espírito Santo Voltou da onde? Jordão E depois foi levado pelo Espírito Para onde? Amém? Então diga comigo Eu vou dizer número 1 Você vai dizer manjedoura Eu vou dizer número 2 Você vai dizer carpintaria Eu vou dizer número 3 Você vai dizer Jordão E vou dizer número 4 Você vai dizer deserto Vamos lá então Começamos 1, 2, 3 Número 1 Número 2 Carpintaria Número 3 E número 4 Deserto Agora pergunte aí para o seu irmão Ou para a sua irmã Você quer dar uma viajadinha com Jesus? Quer? Quer andar com Jesus? Amém? Então tome assento em nome do seu Jesus Amados Aleluia Jesus passou por esses lugares Por esses locais E deixa para nós lições maravilhosas Em pleno século 21 Primeiro lugar que Jesus esteve Foi na manjedoura Manjedoura fala de início Manjedoura fala do começo E todos nós temos um começo Todo crente tem um começo Lembra quando você chega na empresa O primeiro dia Quando você chegou no seu local de trabalho Ou na escola Ou mesmo para morar no lugar novo Quando você chegou no primeiro dia Que tudo é diferente Você fica assim Olhando as coisas Fica Meio acanhado Isso acontece com todos Ninguém chega no primeiro dia No lugar E já começa assim Entusiasmado Não Normalmente as pessoas ficam se cuidando Porque é o começo E todos nós temos um começo Um começo Um começo na senda da fé Um começo no ministério Um começo para fazer o trabalho do Senhor Para servir a Jesus E Jesus começou na manjedoura Mangedoura é um lugar de requinte Seria Mangedoura é um lugar perfumado Mangedoura é um lugar assim De borboletas multicoloridas O que é que se vê na manjedoura? Os animais Por conseguinte Tem alguns coxos ali Que a manjedoura é um coxo Onde os animais comiam Se vê ali Algumas sujeirinhas Que aparecem Algumas coisas E se vê também Algumas moscas Tem gente que quando sai lá do mundo Vem para a casa de Deus Com a imaginação De que aqui tudo é perfeito A igreja tem dois lados Quando você lê Cantar de Salomão Salomão estava dizendo Falando Sobre Profeticamente Sobre a igreja E estava falando Das cortinas Mas ele também Falou das tendas De quedar Quando ele falava Das cortinas Ele estava lembrando As cortinas do templo Coisa linda Bem feita Bordada Esse é o lado da igreja A igreja tem um lado Que é a beleza dela Mas a igreja Também tem As suas Coberturas De tenda Lá no deserto Feita de pele De animais Então quando você Chega na igreja Você precisa Ter a primeira Ideia Que Jesus Teve ao vir Aqui nesta terra Que a primeira Ideia dele Foi estar Numa manjedoura E é aí Que a gente Aprende É na manjedoura Que tudo começa Você já viu Que tem umas pessoas Que vêm para a igreja E eles já querem Começar voando Querem começar Lá por cima Esse tipo de gente Dura muito tempo Na igreja irmão Oi Não Não dura muito tempo Não dura Pastor West Agora aquele Que vem se arrastando Pedindo misericórdia Ore por mim Me ajuda Pedindo um conselho Irmão Nilton É esse que vai permanecer Porque passa Pela manjedoura Aleluia Mas foi Numa manjedoura Que o homem Mais rico Da história E não é só Da terra Do universo Ele nasceu Irmão Ricardo Mendoza Foi numa manjedoura Que o rico Se fez pobre Que o grande Se fez pequeno Charabacandaraia Aleluia Foi numa manjedoura Agora deixa eu lhe dizer Uma coisa Fantástico Você sabe Qual é o hotel O hotel Mais falado Do mundo O senhor está falando Do plaza Pastor Não O senhor está falando Pastor do Palace Não Está falando Daquele hotel Seis estrelas Que tem lá Na África Não O hotel Mais famoso Do mundo Chama-se Hotel Manjedoura É o hotel Mais visitado No planeta Terra Todo mundo Todo mundo tem Vontade De ir Em Israel E quem vai A Israel Todo dia Tem fila No hotel Manjedoura Porque querem Lá ver A manjedoura Mas eu fico pensando Que quando José Carregando aquele animalzinho Com a esposa grávida Que chegou na cidade de Belém E procurou no hotel Um lugar Não tinha espaço Procurou uma pousada Estava todas lotadas Batia de casa em casa Todo mundo dizia Aqui não tem lugar Minha família veio Para o recenseamento Está lotada a casa Mas eu fico conjecturando Que tinha um velhinho Por ali Vendo Quem é Esse casal Que vinha de mais de 100 quilômetros Desde Nazaré Até Belém Ele puxando os arreios A corda Com todo cuidado Para o animal Não saltar Não solavancar Porque tinha uma mulher grávida Presta dar a luz O filho Quando chegou assim Aquele velhinho Com chapéu Pronto moço O senhor não tem um lugarzinho Aí na sua casa Minha esposa está com dores Já com contrações Para dar à luz O bebê E o senhor não tem um lugarzinho Disse Ah meu senhor Quem sabe Disse Ah meu jovem Está lotada a minha casa Mas olha Ali atrás Tem uma estrebaria Ali atrás Tem um estábulo Eu até Dou uma chegadinha Nos animais Lá para longe Um pouquinho Para fora Irmão Levinho Para você ficar ali Se você não se importa Ele olhou para Maria Maria olhou para ele E disse Não tem outro lugar Vai esse mesmo Fico pensando em Maria Preparando aquela manjedoura Aquele coxinho Não tinha um lençol de seda Não tinha setim Não tinha púrpura Mas tinham as palhas Dos animais ali Mas ali nascia O filho de Deus O nosso salvador Foi colocado naquele lugar Todos os hotéis De Belém Ruíram Todas as pousadas Desapareceram Todas as casas Daquela época Sumiram no tempo E no espaço Mas o hotel Mangedoura Está lá E todo mundo Quer ir lá Agora diga Para a pessoa Que está do seu lado Aí Diga para ele Ou para ela E cutuca nele Como diz o nordestino E diz assim Tudo que a gente Investe em Jesus A gente não perde Não dá prejuízo Aleluia Diga aí Para a sua irmã Para o seu irmão Oh missionária O que a senhora Investiu em Jesus Lá no Peru Ganhando almas Aleluia Tem recompensa Pastor Wesley Invista em Jesus Porque o que você Investe nele Vai durar Porque o que você Faz para ele Terá resultado Nos tabernáculos Eternos Mas tem o tempo Da manjedoura Mas daqui a pouco O menino Cresce E ele já tem Já uns 12 anos De idade Vai lá no templo Em Jerusalém Deixa os doutores Embasbacado Ante suas perguntas E respostas Mas daqui a pouco O pai disse É meu filho Já estás grandinho Aí o meu pai dizia Já não é mais tempo De usar calça curta Está na hora De trabalhar Ele é O meu pai dizia E o José disse Para Jesus Ô meu filho Vai para a carpintaria Com o pai E lá na cidade De Nazaré Onde morava O pastor Nils Lá ia José Na frente E Jesus atrás Aprender a trabalhar Com martelo Com esquadro Com cepilho Com serrote Aprender a trabalhar Com enxó Com formão O crente Irmão José O crente Não fica só Na manjedoura Tem uns crente Aí que já tem Uns 800 anos Na igreja Ainda Não Eu sou novo crente Está 500 anos Na casa de Deus Já sabe Os 500 e tantos Vindar para decor Já sabe A bíblia De tudo Mas ainda Não Não fala assim comigo Porque eu sou novato Ei irmão Você já saiu Da manjedoura A manjedoura É para o novo crente Novo crente Pode pegar ele Novo crente Liga para ele Diz Tem culto Passa na casa dele Oferece uma carona Traga ele Agora depois Que você sai Da manjedoura Deus te leva Para a carpintaria E lá na carpintaria Mão José Maria Lá o filho chora E a mãe não vê Na carpintaria A gente chega Igual aquelas Aquelas Toras Fortes Chega lá Igual o Moisés Eu sou tudo Eu sei Eu faço Eu mando Está acabado Chega o Newton Igual um dia de sábado De manhã Lá em casa Aceitou Jesus Foi na manjedoura Mas depois Vai para a carpintaria Com esse bração De alterou Felício Mas vai para a carpintaria Na carpintaria A primeira coisa Que tem que passar É pela planha Tem que tirar Aquelas cascas grossas Oh Deus vivo Eu não sei Como é que tem crente Ainda que diz palavrão Uma pessoa ontem Andou comigo Dentro do carro Soltou um palavrão E disse É aqui dentro do meu carro Não Não Isso é casca grossa É Eu não sei Como é que tem crente Que ainda diz Minha nossa É Sai assim espontâneo Nossa senhora Que nossa senhora Irmãos Aqui é nosso senhor Oh Aleluia Eu não sei Como é que tem crente Que ainda Bota galho de arruda Atrás da porta Ainda acredita Em pé de coelho Em figa Ainda joga Três punhados de terra Em cima do caixão Irmão Oh misericórdia Casca grossa Você vai passar Na carpintaria De Deus Você vem da manjedoura Mas chega aqui O espírito de Deus Ele começa A trabalhar Sabe algum versículo da Bíblia Não deu tempo Porque eu tenho que ler A revista tal Revista tal E ainda tem o jornal E não é um só E ainda tem isso Mas aquilo Vá para a Bíblia Dói menos Dói menos Não é irmão santo Dói menos Quando a gente vai Para a palavra Porque tem gente Inteligente na igreja Tem gente Que aprende Vendo os outros A apanhar Ou o fulano Tá apanhou nisso Não vou lá Tem gente Que vê a orelha Enchada do outro Porque o marimbondo Pegou e não vai lá Mas tem gente Não Que quer ganhar Uma ferrada É Vai ter que ir lá Para sentir A picada do inseto Seja inteligente Irmão Vá para a Bíblia Para a palavra De Deus A palavra fala A palavra renova A palavra capacita A palavra prepara Na carpintaria De Deus Só que tem um detalhe Lá na madeireira Os podem ir lá Começa a trabalhar De fora para dentro Na carpintaria De Jeová De dentro para fora Ele vai trabalhando Vai limpando Não estou dizendo Que Deus só quer o coração Tá Porque Deus não é Proprietário Da sadia Nem da perdigão Ele é dono Da igreja Ele é dono Da igreja Duramarabaxandaralabasai Ou ele fala E o homem se cala O crente Que não passa Na carpintaria De Deus Ele é anômalo Por isso que a gente Encontra uns aí Com 400 anos Na igreja Eu não sabia Que isso Eu não sabia Que a gente Não podia jogar Eu não sabia Que Miquel As 2 e 6 Diz não Lance o cordel Pela sorte Quem está Na minha congregação Eu não sabia Que não podia Mentir um pouquinho Para me defender Ou para ter um lucrinho A mais Eu não estava sabendo Não passou Na carpintaria Mas quando passa Na carpintaria A plana Vai cortando Dizem que haviam Três árvores Numa montanha E uma montanha Disse assim E uma árvore Na montanha Disse para a outra Assim O que você quer ser Quando crescer Ah Eu quero crescer E eu quero ser Destacado Na terra Eu quero crescer Eu quero ser grande Eu quero Que de mim Construa Uma casa Muito linda Que todos Ao passarem Olhe E fique admirados Aí A outra árvore Disse E eu queria Ser um barco Queria ser um barco Assim Para cruzar Os rios Os lagos Todo mundo Ficar admirado Aí a outra árvore Disse Não Eu quero Estar no palácio Dos reis Mas chegou o dia Que o lenhador Cortou E de uma árvore Fez uma casa Da outra árvore Fez uma embarcação Mas aquela Que queria ser Muita coisa O dono Da árvore Só cortou Cortou Assim Alguns pedaços E encostou Lá Sabe O que aconteceu Com esta árvore Quando foram Crucificar Jesus Alguém Olhou Aqueles Dois Pedaços De madeira E disseram Dá pra fazer Uma cruz Mas foi Aquela madeira Que suspendeu O filho de Deus De braços Abertos Suspenso Entre a terra E o céu Eu gostaria De te perguntar Com essa simples Ilustração Você já sabe Com que propósito Deus te salvou E te colocou Nesta casa Você entende O propósito Tem coisas Que a gente Não entende Às vezes Deus nos leva Uns três dias Lá no hospital É pra pregar Pra alguém Que Deus coloca No mesmo quarto É Às vezes Deus coloca Você numa Fica Que não anda Pra colocar Alguém Do teu lado Pra suspirar E dar o suspiro Da alma E você Ajudá-lo Deus tem Propósito Com a tua vida O diabo Tem soprado Que você É pouca coisa Que você É nada Mas Deus Está olhando Pra ti E diz Olha São duas Travessas Mas vai fazer A minha obra Vai ser a cruz Aleluia O instrumento Mais respeitado Na terra Agora tem uma coisa Na carpintaria Dói Dói E a gente Não grita Porque crente Não foi fabricado Pra gritar Mas de vez em quando Ele solta Um gemido Um suspiro Ai Deus Mas quando você Quer dizer Quando você Projeta em dizer Que não dá mais Que vai parar Deus usa Até um versículo Da caixinha Da promessa Deus usa Um hino Que alguém Vai cantar Sem nunca Ter lhe visto Irmão Paulo Aleluia Quando você Pensa em parar Deus levanta Um profeta E diz Não vai parar Não Eu estou contigo Eu te renovo Eu te ajudo Mas você Passou Pela carpintaria Depois da carpintaria Você recebe Um convite E o senhor Diz Agora vem No Jordão A palavra Jordão No hebraico Quer dizer O que desce E o crente Que não desce Irmãos Não está Com nada Não vence Não triunfa Quer saber A diferença Entre o joio E o trigo Se você Vai Numa Um olival Numa plantação Numa seara Num trigal Você vai ver Que o joio E o trigo Estão lá No meio E eles crescem Juntinhos São parecidíssimos Mas sabe Como é Que o lavrador Conhece A diferença Entre o trigo E o joio É que Chega Um aé Pendãozinho Que está em cima Assim No pé De trigo Ele faz Assim Ó Mas o joio Não O joio É de dura Serviço O joio Fica empinado Lá no meio O trigo Acha O trigo Se humilha O trigo Pede misericórdia O trigo Jejua O trigo Vem para oração O trigo Faz campanha O trigo Se levanta De madrugada Mas o joio Não faz isso O joio Diz assim Eu tinha razão Mas eu estava certo Ninguém mexe comigo É o joio Quer vitória Irmão Vai no Jordão Vai descendo Vai descendo Vai descendo Que quanto mais Você descer Deus vai te tomar Com a sua mão Poderosa E vai E te colocar No meio Dos príncipes Dele Mas foi No Jordão Que Jesus Desceu Para ser Batizado Por João Batista João Batista Tremeu a canela Tu vens a mim Não sou Digno Eu só Sirvo Para amarrar O teu Cadastro A tua Correia Jesus disse Deixa para que se Cumpra A justiça De Deus Jesus Desceu João Batizou Aconteceram Três coisas O céu Se abriu Segundo O Espírito Santo Desceu E Terceiro Meu Amado A voz Do pai Ecoou E disse Este é Meu filho Amado Irmão É a coisa mais linda Na senda da fé Do que ouvir A voz de Deus Prega bem Canta bem Se aplaudir Isso é fichinha Amados A glória está Em ouvir A voz de Deus Quando Saúl Não ouvia Mais a voz De Deus Quis se matar O homem Cristão Que já teve A experiência Com Deus Que ouviu O chamado Mestre Que não ouve A voz De Deus Ele é Um Morimbundo Quem gosta De ouvir A voz De Deus Pastor Leal Dá pra parar A mensagem Aí É As horas Estão Dizendo Mas eu Preciso Terminar O quarto Lugar Onde Jesus Esteve É só Um tiragosto Dessa mensagem Porque dá Pra pregar Bastante Depois Que você Sai da Manjedoura Vai Para a Carpintaria Jordão Aleluia Você ora O céu Se abre O Espírito Santo Desce A voz Do pai Brada E diz Que esse É meu filho Amado Daí você Pensa Que agora Sim Agora Eu já Estou Formado De crente Agora Eu já Tirei O dezão Agora Pastor Agora Eu já Alcancei O status De super Crente De mais Espiritual Que o pastor Sérgio Travasse Tocando o teclado Porque agora Eu já sou Daí A mão do senhor Te faz um convite Diz assim Agora Eu vou te levar Para o deserto É no deserto Que Deus te avalia Não para ele Porque ele já sabe Quem nós somos Mas é ele Avalia Quem você é É no deserto Que você não tem preço Mas tem valor Não é na manjedoura Também E não é no Jordão No batismo Mas é na hora Da prova É no deserto É quando A areia Fina Entra nos olhos Aleluia É quando O sol É causticante É quando A enfermidade Quando o diabo Bombardeia A tua família É na hora Das duras Provas Pensa em Jó Nessa hora Do que Jó Passou E o diabo Chegou Esfregando a mão O Józinho Está virado Só em duas letras De onde vem Satanás Eu vim de passear Pela terra Odiada Tu desse uma olhadinha Lá no meu cérebro Ah sim Também Tem tudo senhor Tu assina Tudo embaixo Tu abençoa ele Ele vai te servir De balde Não, não Eu te dou autorização Para te Mexer com ele Só não mexe Na alma No espírito dele Se não te pertence Mas mexe Posso tocar No corpo dele Posso tocar Nos filhos Posso tocar No gado Nos camelos Nos cabritos Nas ovelhas Toca em tudo Que tu quiser Tocou Outro dia Deus fez uma reunião Ninguém sabe onde é Mas As regiões celestiais E como Deus está Com a batuta Que comanda o universo Disse assim Chama o carcará sanguinolento Eu quero ele aqui Lá veio o diabo Acho que é a vez Quando ele chega dentro Deus que ele bota a mão Assim, né De vergonha, né Mas ele chegou E Deus disse Tens andado por aí? Tem Tens visto lá O irmão Jó? Crente Jó Servo Jó Tenho E daí? Ele desviou? Não Ele está se coçando Mas ele está orando Ele está gemendo Mas ele está dando glória Ele está sofrendo Mas ele Eu passei outro dia lá Deus E ele até cantou Grandioso és tu Grandioso és tu Fique em pé Fique em pé Fique em pé, irmão Aleluia Está passando prova? Está enfrentando o ataque do inimigo? Tem calúnia? Tem difamação? Tem perseguição? Tem? Tem? Tem alguém no trabalho Te perseguindo? Na escola? Na tua rua? Na tua família? E quem sabe na igreja? Tem? Não importa não Você está no deserto Mas no deserto Não te abandona Ele passa contigo Esta é a mensagem Que Deus colocou No meu coração Se você quer vir Ao altar de Deus Para receber oração E vencer Mangedoura Carpintaria Jordão E chegar No deserto Vitorioso Rápido Saia do teu lugar Aleluia Pastor Marcionei Vai estar aqui orando Abençoando a minha E a tua vida É noite da palavra É noite de vitória É noite de cantar O hino espiritual É noite de celebrar Ao Senhor Deus é contigo Você é um atalaia de Deus Na tua casa Você foi chamado Para atravessar deserto Ah pastor Mas o meu É o deserto de Atacama Você vai atravessar Mas o meu É o deserto Sara Você vai atravessar Porque o Senhor É contigo Tua mão Para o altar Você que quer uma bênção Quer uma resposta De oração Você que quer Que Deus mude A sentença Que Deus mude O quadro Que Deus mude Aleluia Venha Venha de praça Venha no altar Porque é aqui que Deus Determina A bênção E a vitória Pastor Marcionei Esteja orando Ao Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus A igreja Ora Com o servo de Deus Com a sua mão levantada Oh glória a Deus Nós te glorificamos Senhor Pela tua palavra Nesta noite Em nossos corações Estamos na tua presença Porque como disse Davi A nossa alma Anseia Pelas correntes Das águas Oh Deus A nossa alma Tem necessidade De uma intervenção Divina Aqui está Senhor Um povo Que precisa De vitória Que precisa Oh Deus Receber Oh Pai A tua bênção A tua graça Estenda Tuas mãos Poderosas Sobre a tua igreja Sobre os teus Filhos Oh Deus Que entraram Nesta noite Neste lugar Senhor Abatidos Mas não Desanimados Talvez Sem perspectiva De vida Vieram Esta noite Aqui Senhor Para ouvir Uma palavra De perspectiva De vitória De bênção E tenha certeza Senhor Que nem tudo Está perdido Que as portas Dos céus Estão abertas Favorável As vossas vidas As vossas casas As vossas famílias Os vossos filhos Oh Deus Estende Estende a tuas mãos Ao ouvirmos Esta palavra Poderosa Nós temos A certeza Que manjedoura É o sinal De vida É o sinal De ressurreição É o sinal O símbolo Mas oh Deus Oh Deus Nesta noite Estabelece Sobre a sua vida Uma vitória Uma porta aberta Senhor Tua graça Tua bênção Sobre esta vida Aqui nesta noite De a tua graça Dê a tua graça Porque tu és O Deus De vitória Se nós tivermos Que ir Para o deserto Nós temos Uma boa notícia Para dar Para o deserto Não é o deserto Que vai presentear Com as bênçãos Não Somos nós Que levaremos Bênção Para o deserto Porque todas Estas bênçãos Nos acompanharão Senhor Dá tua bênção Para a igreja Nesta noite Dá tua bênção Nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Retorne para o seu lugar Ainda em pé Nós já vamos Repassar os avisos E encerrarmos Nossa reunião Aleluia Queremos agradecer Todos os irmãos Que estiveram aqui Quinta-feira tem mais Quinta-feira Será um maravilhoso culto Aleluia Eu preciso de pelo menos 20 irmãos Para escolher Entre quarta e quinta-feira Para fazer um jejum Em favor do culto De quinta-feira Vamos ver Uns 20 irmãos Entre quarta e quinta-feira Vai levantar a mão Para fazer um jejum específico Me ajude aqui Quantas pessoas nós temos Pelo menos 20 irmãos 20 irmãos Para fazer um jejum Você pode escolher Até o meio-dia Até duas da tarde O tempo é você que escolhe Vamos lá Quantas pessoas Já tem 20? Já tem? Tem 20? Olha aí Falta mais os três aí Para dar 20 Tem? Olha aí Mais alguém levantou Tá bom 21 Pastor Cláudio contou Esses 21 irmãos Lembra dos 21 dias De oração de Daniel Vocês estarão escolhendo Quarta ou quinta Para jejuar Em favor da obra De Deus Aplausos A obra é de Deus E você faz parte Desta obra Amém irmão? Quinta-feira Estaremos aqui Provavelmente Teremos um pastor Aqui conosco Me ligou um pastor De Curitiba Que vai estar aqui Do nosso círculo Do nosso círculo De oração masculino Mas é para toda a igreja Não fique em pé Em casa Venha para a casa De Deus Para estarmos juntos Aqui Aleluia Outro sim Amanhã à tarde Haverá o círculo De oração Irmã Salma Irmã Salma Pessoas também Não crente Sou afastado Da igreja Pode dizer Que o pastor Iliel Vai estar ali Começa Que horas O círculo de oração Duas e meia Então eu Para vir junto Com a minha esposa Irmã Cida Você vem Do círculo de oração Vem com certeza Então vou vir também Que ela é a motorista E eu venho com ela Então duas e meia Eu estou ali Ali na salinha Ali na frente Ali vai estar aberta E eu vou estar Atendendo os irmãos Amém irmãos Eu quero dizer uma coisa Que todos os nossos Pastores aqui tem Nós não perdemos Para padre Não perdemos Para padre Sabe o que é Eu não estou Ofendendo ninguém Mas eu até Estou elogiando Porque padre Irmão Dizem que mata ele Mas ele não conta Confidência Esse pastor aqui Não é padre Mas ele não conta Nada de confidência Para ninguém E todos os nossos Pastores aqui Não é pastor São assim Amém Somos assim Aleluia Porque confidência No gabinete Pastor Pastoral é igual Lá na Sacristia É né É no confessionário Obrigado Eu nunca Então eu não sei Nem Mas o irmão Travassos já foi Ele já sabe Então lá no confessionário Aqui também Nós estamos aí Para ajudar Irmão Não olha Escute uma mensagem De Deus agora Para você Não fique se arrebentando Com coisas escondidas Não fica te arrebentando Tem homens de Deus Aqui Desde o nosso presidente Desde o nosso presidente Está orando Está orando Está bom querido Amém Eu vou estar ali E amanhã à noite Pastor Eliel se despede Do Rio Pequeno É a nossa despedida E quem quiser Estar lá conosco No culto Fique à vontade Trocamos o piso Lá da igreja Pastor West Trocamos Porque os pisos Ficaram tão pentecostal Que se levantaram Tudo Então botamos agora Um porcelanato novo Lá E vai ser inaugurado Amanhã Pastor Eliel Vai estar lá conosco Inaugurando Porque foi caro Mas a nossa igreja sede Investiu lá Nossa igreja sede Investiu com o piso E nós entramos Com a mão de obra E está assim Chique no último Amém Glória a Deus Vai lá Vai lá para ver É a nossa igreja Está bom irmãos Amém Então estamos Agora só diga assim Para nós terminar Só para nós terminar 13 e 14 de outubro Não tem para ninguém É os 70 anos Da nossa igreja Vai estar todo o campo Aqui festejando Todas as congregações Estarão fechadas Porque vai ter ônibus Passando E o povo vai vir Celebrar ao Senhor Pastor Nilton Santos Pregando Pastor Sérgio Melfior Vai ser benção Grupo os dedos de Davi Vai ser um pentecostal Maravilha Maravilha Olha aqui O pastor Sérgio Travasso E a sua esposa Irmã Odete Estão completando 37 anos de casado É bodas do que? Aventurina Aventurina Amém Então chegue aqui Querido Aleluia Pastor Sérgio Travasso Que abrilhanta Nosso culto Aleluia Pastor Wes Quando eles chegaram agora Retornaram do Nordeste Eu encontrei eles Próximo ao pátio E ela me disse Uma coisa muito edificante E eu fui para casa chorando Minha filha Cheguei em casa Disse para minha esposa Que a Adriana pensava em voltar Pensava em desistir Do estar e voltar E um dia o pastor Eliel Disse uma palavra de Deus Eu disse Porque o teu caminho será longo Deus tem muito para ti E eu não sabia mais Tinha esquecido Mas ela veio me agradecer Hoje você está aí Para mais um campo missionário Haiti Deus abençoe Pastor Olha aqui 36 de casado E 38 de fé Oh aleluia O senhor quer descer ali Para receber uma bênção? Oração Amém irmãos? A esposa está? Ela não está Está cuidando do filho Mas vamos orar pelo pastor Newton Cone 38 anos de fé Amém? Os pastores estejam aqui ao nosso lado Por favor queridos Todos os pastores Para nós orarmos Abençoarmos Quem vai fazer essa oração? Aleluia Será o pastor Paulo E depois O presbítero Irmão Mendonça Irmão Ricardo Vai dar a bênção apostólica Para a igreja Pastor Por favor senhor Ore pelo pastor Sérgio A esposa E também pelo Mão Vento E a missionária Nosso Deus E nosso Pai Celestial Te louvamos senhor Obrigado senhor Pela vida deste casal Pastor Sérgio Juntamente com sua digna esposa senhor Que completam mais um ano Pôde casado Que o senhor ajudou até aqui Que as suas boas mãos senhor Continue sobre eles Para abençoá-los Também Mão Nilton Cone Que senhor Completa mais um ano Nesta jornada de fé De caminhada Ajuda a eles senhor Dando saúde Graça Força Que vem dos céus Para a vida Também para sua companheira Juntamente com sua família Também a missionária senhor Apresentamos a ti senhor Oh grande Deus Que a tua boa mão Esteja estendida sobre ela Para abençoar Para ajudar Oh aleluia Nós te louvamos Agradecemos oh Pai Por todas as boas dádivas Nós te louvamos senhor Pela maneira que o senhor Tem agido com os teus filhos Por isso estamos alegres Na tua presença A nossa gratidão sincera No nome de Jesus Amém Estenda a sua mão Pastor Wes Tem mais algum aviso Pastor Wes São esses né Estenda a sua mão assim Para receber uma bênção Para levar para o seu lar Aleluia Presbito irmão Ricardo Por favor A bênção apostólica A paz do senhor Meus irmãos Amém Que o grande amor De Deus As doces consolações Do Espírito Santo E a paz de Jesus Cristo Esteja com todos Reine com todos Em nome de Jesus Amém Se Deus é por nós Amém Amém Deus abençoe Irmão Ricardo Não esqueça Domingo de manhã Nossa escola dominical E a noite O nosso maravilhoso culto Somos mais que milhões Estamos em todos os cantos do mundo Fazendo Somos mais que milhões Somos mais que milhões Tantas vezes tentaram Impedir este projeto Mas é de Deus o decreto E de por todo o mundo Proclam Somos mais que milhões Somos mais que milhões Estamos em todos os cantos do mundo Fazendo o seu sonho Somos mais que milhões Somos mais que milhões Sim, Fecheira Sim, Fecheira Somos mais que milhões Somos mais que milhões Somos mais que milhões Que vazia Pois homens Tentam-me esconder Perdão-nos Demi ou feminina Não querem que o mundo Saiba que exista amor Que pasa Que venha A diferença Que luce A mente A gente atenta São feitos Não Sim, Eles Não querem Mas isto não tem problema, Deus não depende deles Pra fazer o seu fogo espalhar Somos mais que Deus, somos mais que Deus Estamos em todos os cantos do mundo Fazendo missões, somos mais que Deus Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu Somos mais que Deus, somos mais que Deus Estamos em todos os cantos do mundo Fazendo missões, somos mais que Deus Somos mais que Deus De heróis missionários na última hora Conquistando as rações Ninguém vai conseguir Calar nossas vozes Somos o povo escolhido Por Deus, somos ungidos Somos mais que milhões Tantas vezes tentaram Tantas vezes tentaram Comigo Tantas vezes tentaram Os caos